Ei! Filho! Qual é? Filho, eu tive uma ideia. Sabe o que a gente pode fazer com essa mesa aqui? Cheia de bagunça? Qual? A gente pode fazer uma corrida de bichiguinha. Não, uma slime. Corrida de slime? Tá bom. Vamos tirar as coisas daqui de cima. Vamos ver o que vai virar isso. Não, vamos ver o que vai virar esse slime. Tá bom. Verde. Verde? É. Tá bom. Olha, já tem até isso aqui. Viu isso aqui em cima? Pai, a gente pode fazer uma slime com isso? Ficando as coisas aqui. Vai molhando aí. Engraçadinha. Ei, não espirra aqui na câmera não. Vai, vai molhando, vai molhando, vai molhando. Prontinho, já peguei as bichiguinhas. Agora a gente vai encher de água e vai jogar na mesa. Vai ser nossa bolinha. Vai ser nossa bolinha. Hoje a gente vai conseguir bichiga. Onde a gente vai encher isso? Tem que ser lá no chuveiro. Vamos encher aqui as bichiguinhas. Pai, pai. Ei, ei. Pai, pai. Pai. Pai, pai. Tadadadada. O que está fazendo aqui? Ei, vem participar aqui do encher de bexiga, rapaz. Temos uma bola, calma, segura nossas bolinhas, deixa a câmera com essa, vai lá, vai lá, vai. Não, essa é muito pequena, é do meu tamanho. Essa aqui, quer trocar? É do meu tamanho. E essa aqui é do meu tamanho. É do tamanho da minha mãe. É verdade. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos, vem, 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 vamos lá. Eu vou, eu vou, essa daqui. Ah, filho, você já estragou a bola. Aqui, aqui, aqui estava grudada, pai. Estava grudada onde? Aqui na outra. Ah, não tem problema, a gente fica com duas bolas. Ih, molhou. Ih, molhou minha roupa também. Molhou. Ih, filho, filho, não tem problema. Eu vou pegar o pano para secar. Oi? Eu já trocou de roupa. Vai. Você já foi trocar de roupa? É. Colocou o outro homem-aranha? É. Então vamos lá. Pera aí. Já. Ih, errei. Agora ela só vai ficar comigo. Vai. Ah. Será que é bom a gente fazer? Um golzinho. Ganhou. Ganhou. Aqui ficar na mesa, ganha, tá? Tá. Então vamos lá. Um, dois, três e... Já. Ih, erramos. Vamos lá. Um, dois, três e... Já. Oh, a minha caiu. Ah, mas você ganhou de novo. Você tá muito bom. Tá. Deixa a bolinha aí, ó. Eu vou pegar na perna. Qual é? Essa aqui? Essa. Então toma. Ah. Ih, você tá com a minha curada aí, hein? Já. Já. Vai. Opa. A minha só caiu. Olha lá. Vamos lá. A gente ganhou de novo. Já. As duas caiu. Errou. Vai. Gol. Foi ele. O craque na camisa número 10. Vai. Gol. Agora é a minha vez fazer gol. Mas foi pra mim a cara. E agora você perdeu. E agora eu vou fazer gol. Pra fora. Filho, ó. Papai, dá um pouco pra frente de antes pra fazer slime. Vamos fazer slime aqui nessa mesa? Slime bem legal. Mas eu não quero molhar o slime. Mas tem que molhar, né, filho? Como que você quer slime? Deixa eu ver sua cara. Tchau, galerinha. Tchau. Essa brincadeira aí não rolou, não. Eu quero é slime. Eu quero é slime. Fala. Slime é o que há. Slime é o que há. Não quero molhar. Não quer molhar esse slime? A slime é o que há. Fala aí, filha. Slime é o que há. Fala essa mesa. Esse campo de futebol aqui não é muito legal, não. Não tem campo de futebol não é. Não tem que ser legal, não é. Slime é mais legal, né? É. Então fala. Tchau, galerinha. Tchau. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Não, beijo do magrelo, porque você é magrelinha. Beijo do magrelo. Beijo do magrelo. Beijo do magrelo. Beijo do magrelo. Legal. Tchau. Beijo do magrelo. Ai, minha mãe, eu tenho de noite. Filho, calma. Você não acha melhor a gente arrumar essa bagunça antes da mamãe chegar, não? É que eu sei. Não é melhor, não? Limpa, limpa, limpa. Então vamos limpar. Vamos pegar o pano. Vamos limpar, vamos limpar. Toma, 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 toma. Toma. Vem pra você. Vem pra mim. Seca, seca, seca. Seca, seca, seca. Ai, porque dá pra não cair. Tá tudo molhado. Seca, seca, seca. Seca, seca, seca. Seca, seca, seca. Seca, seca, seca. Seca, seca tudinho. Seca, seca tudinho. Seca, seca nadinha. Seca, seca nadinha. Seca, seca. Ai, tô quase escorregando aqui. Uxi, olha aí. Seca, seca o chão. Seca, seca o chão. Seca, seca a cabeça do Jonas. Seca, seca a cabeça do papai. Ai, ai, tá molhado esse pano, Fê. O meu tava seco. Isso não vale. Vamos lá. Vamos torcer os panos. Vamos torcer os panos.